O que é isso? 45 anos de história na televisão cearense Trembala chegou aqui, levantou essa audiência aqui, está nas nuvens, não é? Odiando, amando, amando, odiando, como diz o Duma Neto Todos gostam do Trembala, não gostam do Trembala Quem ama, vê Quem odeia alguém bem acolá, vê também É ou não é? Então junta logo tudo num panelão só Dá um panelão de sopa quente aqui no Trembala E aqui em Rádio Povo, o CBN, a M1010 Atenção, metralhadora giratória, Sérgio Pra caixa prego, eu falei, caixa prego quem, Sérgio? Quem no trato? Alô, trato? Quem do trato, esporte e clube, resolveu, resolveu protestar contra o Caucaia Com argumento fálido, com argumento pueril, um argumento inócuo Advogou a ideia de que houve erro de direito do árbitro Avelar Rodrigo E daí porque o trato queria que o jogo fosse anulado O TJD demorou, foi muito a se reunir Reuniu-se 5 a 0 Foi outra derrota esmagadora Perdeu em campo, perdeu de 3 Ai, não foi não, quem perdeu de 3 foi o Pacajoso Perdeu em campo, trato e perdeu no tapetão Pois não é que agora quem teve essa infeliz ideia Cara de pau, ameaça aí pro STJD Resta saber se esse dinheiro sai da prefeitura ou do cartola Passa adiante Muito bem, muito bem, o Breno Rebouça vibrando que o Grato ganha O Maranguape dele, meu, do Sérgio De tanta gente boa Entraria também, perdeu também Foi aí de hold down, aí perde também Caixa prego pra quem, Renilson? Olha, caixa prego pra muita gente que não acredita Que o VAR veio pra ficar Muita gente não acredita Então, caixa prego, por exemplo, porque o VAR Agora, quem opera o VAR é quem tá errando O VAR tá certo, coloca as imagens corretamente Vai lá, mostra que foi impedimento, que foi pênalti Agora, a interpretação que tá sendo errada O VAR veio pra ficar Caixa prego pra quem não acredita Passa adiante Muito bem, alguém bem aculado, né, que não acredita Dacildo Mourão, então ele aqui, o Dacildo Mourão É porque ele não tem medo de dizer Eu também não acredito Pronto, eu vou pra caixa prego Eu também não acredito, tá? Veio para prejudicar Manda esse VAR lá pra Argentina Que ele chuta com pau de barraca e tudo Tá? Eu não, eu não aguento um jogo Em que tem que parar 15 minutos pra ver o VAR Aí o cara faz assim, assim Coreografia da Mônica Luíza Aí, não, ou sim Ah, meu Deus do céu Isso é palhaçada Isso é pantomima Homem mal Um ficou lá com o negócio de grato O outro ficou jogando prego pra todo lado, né Atingir você, amigo, Dacildo Mourão Mas nem pega, nem de longe Eu sou contra, radicalmente contra VAR, pênalti, impedimento Eu sou contra tudo isso Quero ver bala na rede, o torcedor também Mas vamos lá Pra caixa prego Quem você mandaria Seguindo de um conselho Nada amigo Hein, homem mal? Mas é um conselho amigo Que eu torci Eu rezei tanto por você Naquele problema A pane do avião Rezei, mas rezei muito, meu amigo Você vai pro jogo lá do Peru? Com quem é? Brasil e Peru é com o Maurinho Maurinho? Maurinho Mas o avião dele quase cai Pois é Aquela pane que deu Eu rezei tanto Tava cheio de presidente de federações Tava com o que tinha lá de Ave Maria De reza, de todo tipo De todo credo Vai lá, meu Deus Vai lá, meu Deus E o Maurinho com o bigode E eu disse Eu lhe avisei Não vá, Maurinho Não vá Agora você vai Vai enfrentar o Brasil Um Peru Peru morto Não tem a galinha morta? Isso é um Peru morto Certo? E de repente dá uma zebra, Maurinho Aí você vai ser rotulado mais uma vez De super pé frio Pé frio Maurinho, pé frio Então não vá pra esse jogo do Peru Rapaz, você falou Peru morto É Peru morto Golo morto É maravilhoso Eliminou a Argentina Eliminou o... Na última rodada o Chile Se vendeu a Argentina Eliminou o Uruguai Se vendeu a Argentina Eliminou o Uruguai Não merece Isso é coisa do passado, rapaz Isso é coisa do passado, rapaz Não, não, não É da agora, não Se o Brasil puder dar de ideia Porque eu não estou Eu estou cebolinha Se não fritaram Se não fritaram o cebolinha Não, bi, 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 bi Será que ele vai se esconder de novo? Eu não sei Ele vai jogar, sabe por quê? Porque o outro está quengado O Willian Se não ele não colocava O jogador de Maracanã na rua Aí é que eu fico pé na vida, rapaz Não se faz isso, não A discriminação daquele dia Tinha dez gringos E um nordestino jogando Eles, peraí, esse cara aí Está roubando a cena Ele vai jogar E vai ser o melhor de campo Está bom assim? Mas vai jogar Porque o Willian não pode jogar Passa adiante Tudo bem O pau tora com ele Ele não gosta Porque ele fala a verdade Para ele queimaram Torraram Coitadinho do cebolinha E contra o Peru aí Que ele chamou o Peru morto Ele foi o primeiro gol Lembra? Mas também Pá Foi o primeiro gol dele Aqui agora Olha o zap do programa Tem mais de duzentos Em Renilson Rápido O zap O Hilário está no Gerençat Ele pergunta para o Sérgio Ponte Por que os clubes da Série A Se reforçaram bem Ceará e Fortaleza Contrataram um jogador cada Talvez nem todos os times Se reforçaram bem Se reforçaram bem Tem muita gente Perdendo jogador também Muita gente Santos perdeu o Jean Lucas Não contratou ninguém Botafogo Muitos não contrataram Muitos Isto é perdendo jogadores E quem contratou Ou vai contratar Tem bala da gol De exceção O Corinthians Que repatriou O Gil Madeira de Daidô Do lado da China E o Marcelo Do Alvaro N Pergunta para o Homem Mal Homem Mal Diga aí um craque Contratado pelo presidente Do Ceará Ou pelo presidente Do Fortaleza Ceará Coreano Craque É bom Fernando Sobral Ih Vocês fizeram um show de bola E mais e mais e mais Fortaleza Quem Vendeu dois Vai trazer uma aposta Em resumo Nenhum Nenhum craque Minha aposta Você fanático do Fortaleza E você fanático do Ceará Passa adiante O Ari Está no conjunto Palmeiras Ele diz o seguinte Verdade que o presidente do Ceará Subiu o salário do Luiz Otávio Subiu Subiu o salário Subiu a multa também A multa para 10 milhões de reais Porque segundo o presidente Flamengo Bahia Atlético Mineiro Internacional e Grêmio Procuraram o Ceará Para levar o jogador Júnior do conjunto Esperança Sérgio Ponte O Ceará nunca tratou o atacante Com o que tem lá Dá para ficar na primeira divisão? Dá nada Ele não tem atacante Bedson Não fez gol E o ex-Tourinho Se viu de escudo Para o Ricardinho Passa adiante Manuel Índio Está no Jardim Violeta Pergunta para o Cabeça de Cebola O que ele acha É ele Pergunta para o Cabeça de Cebola Respeito o Cebolinha Que é você Respeito o Cebolinha Você é o Cebolão O que ele acha Das renovações Do Fortaleza Não acho nada Renovação? Que renovação? Renovou com o Quinteiro Com o Bruno Melo Com o Tinga Com o Quinteiro está certo Renovou com o Bruno Melo Eu estou com Aí eu vou com o B Com esse time aí O Ceará não vai a lugar nenhum Fortaleza também Com esse time aí E essa contratação A Exo assim Sem conhecer o jogador Mas essa janela Internacional Eu só queria Quem inventou O diabo dessa janela Fosse para os Quintos Que coisa feia Não, a janela vai abrir A janela vai abrir Quem veio? Quem veio? Quem foi? Está lá o Paulo Iglota Esperando Um jogador Você conhece? Muito prazer Quem é o Paulo Iglota? É o papelinho Civilmente para isso É papelinho Parabéns amigo Ablando Ablando O Ronaldo Está na Maraponga Teimosão Mariano Vásquez Vem para ser titular Duvido Porque o Rogério Não muda o esquema Ele não joga com meia O Doutor foi embora Está chegando o Mariano Mas ele joga com quatro atacantes Passa adiante Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Quem ouviu verdade É aqui Quem ouviu Lero Lero Tapioca E tapioca Vira tapioca Sobe a tapioca Não é aqui Não é aqui Porque fala tanto Na janela Abrir a janela Internacional Vem enxurrada De argentino Peruano Tem tudo aí Boliviano Na Bolívia Está cheio Lá de Pernambuco E lá também Virou aqui A segunda casa Do Não é peruano não É dos colombianos Aqui A segunda casa Então pode vir Vem à vontade Vem por enquanto Um Deve vir mais Deve vir mais Então está cheio aí Está cheio Lá Aqui Como lá Tem refugio Pedra de pau Tem Tem tudo Tem um diabo a sete Não é só aqui não Em qualquer lugar Não é porque vem do Huracã Da Argentina É porque vem do Rio Ave De Portugal E o Abaixou Desceu Foi eliminado Ah meu Deus do céu Em cima de mim Cavalo velho Que está cheio De cavalo velho Aqui no futebol Mil anos De estado Somando Há mil anos É ou não é Mas vamos lá O que interessa Ferroviário embarcou Para Recife Na tarde De ontem Quinta-feira Muito bem E na escalação Várias novidades Eu estou adorando No ferroviário Aí eu estou adorando Se saiu um amuado Que falava o mínimo possível Chegou agora um orador Olha Eu adoro Leandro Campos Falando Ele é demais Para o meu Agora o ferroviário Tem um técnico Que é orador da turma Sai um amuado E entra um papagaio Na areia quente Mas vamos lá Germana Piero Passa diante Germana O grupo coral Chegou empolgado Ao aeroporto Aquela mesma Sensação positiva Pré-jogo E foi só os atletas Entrarem Que a certeza Em relação A escalação De Leandro Campos Se confirmou Para enfrentar O Santa Cruz O ferroviário Tem mudanças Jefferson Cachito Liberado pelo Departamento Médico Foi relacionado Esquerdinha Que aguardava Liberação internacional Também estava no grupo E a maior novidade Edson Cariús Suspenso Pelo terceiro cartão amarelo Vai dar espaço Para Isaac Venho trabalhando Esperando por essa oportunidade Essa oportunidade Que a gente espera Sempre trabalhando Com muito respeito E procurar Dar o nosso melhor Independente Se está com o Cariús Ou não A gente tem um elenco Muito bom também E estamos muito confiantes Para essa partida Leandro Campos Aposta numa equipe Mais ofensiva Mesmo com as mudanças A saída do Cariús Lógico que é uma Grande baixa Mas nós temos que estar Preparados Para esse tipo de situação Principalmente nesse momento A competição Para esse jogo O treinador sabe De todas as dificuldades Mas comemorou o tempo Que teve para trabalhar A equipe Após o jogo Contra a equipe De Santa Cruz Nós teremos Dez dias de trabalho Para o próximo jogo Acho que nós podemos Botar um pouquinho Mais de tempero Nessa salada Mas de qualquer forma Eu particularmente Tenho estado Muito contente Em relação Ao desenvolvimento Da equipe É lógico Que nós procuramos Aprimorar Algumas situações Que são necessárias Dentro do nosso perfil Dentro da nossa Condição Que nós queremos Tempero Na salada Olha o dedo Do trem bala E tira, 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 tira E tira o mundo Terra, as maras Diretando aqui Trem bala Vem maremoto Terremoto Vem erupção Vem tornado Tornado Vem aí Eita Regis Medeiros Passa adiante